Oração do Amparo Pelo Espírito Emanuel Psicografia de Chico Xavier Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos a tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro. A sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos. Na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja nossa vontade, agora e sempre. Assim seja.